Uh 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 Yeah Uh 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 Yeah Todos juntos vamos lá Vem dançar no mesmo compasso Para frente e para trás Para baixo e para o alto Pela praia ou na montanha Pelo campo ou na cidade Quando for tiro sapato Começa a nossa dança Um, dois, três Pra cima Um, dois, três Hey, direita Um, dois, um, dois, três Requebra Um, dois, um, dois, três Bam, bam, bam Um, dois, três Uh, pra baixo Um, dois, três Esquerda Um, dois, um, dois, três Arriba Um, dois, três Bam, bam E agora que sabe dançar Vamos juntos conquistar O mundo inteiro é pra você É sua hora de sonhar Pela rua ou no escritório Pela praça em cada esquina Quando for tiro sapato Começa a nossa dança Um, dois, três Pra cima Um, dois, três Hey, direita Um, dois, um, dois, três Requebra Um, dois, um, dois, três Bam, bam, bam Um, dois, três Uh, pra baixo Um, dois, três Esquerda Um, dois, um, dois, três Arriba Um, dois, três Bam, bam Um, dois, três Uuuh-uo-uo-uo-uo-uo-uo-uo-uo Um, dois, três Um, dois, um, dois, três Um, dois, três Vejo cair as gotas dessa chuva tão fria É tudo sempre igual, mas vai mudar um dia O sol irá brilhar, a lua será mais branca O rio será tão claro quanto a esperança Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala Porque tudo é distante e sem você não há mais nada Porque não existe mágica Nem príncipe encantado Porque tudo é mentira e sem você não há mais vida Num dia lindo e claro você virá me buscar Em uma carruagem como num conto de fadas Você estará aqui, eu seguirei meu sonho Com um final feliz, selado com um beijo Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala Porque tudo é distante e sem você não há mais nada Porque não existe mágica Nem príncipe encantado Porque tudo é mentira e sem você não há mais vida Não há mais nada Não há mais vida Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala Porque tudo é distante e sem você não há mais nada Porque não existe mágica Nem príncipe encantado Porque tudo é mentira e sem você não há mais vida Não há mais vida Não há mais vida Só você Com um doce beijo Vai marcando o tempo desse jogo A dois, a razão Não importa mais se está do meu lado E me dá seu amor Escuta um tic tac, tic tac, um doce tic tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic tac, tic tac, um doce tic tac O meu coração tá batendo louco pra te ver Louco pra te ver Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, um doce tic tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic tac, tic tac, um doce tic tac O meu coração tá batendo louco pra te ver Louco pra te ver Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, um doce tic tac Escuta um tic tac, um doce tic tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic tac, tic tac, um doce tic tac O meu coração bate louco pra te ver Tic tac, tic tac, um doce tic tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic tac, tic tac, tic tac, um doce tic tac O meu coração tá batendo louco pra te ver Louco pra te ver Tic tac, 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 tic tac Pobre dos ricos que tanto tem Mas pra que serve tanto dinheiro? Faltam os sonhos, falta a vontade Faltam o tempo e a liberdade Vivem com medo de perder algo Só pra mudança, só pra ganância Falta o tempo e a esperança Falta a crise e o sol da manhã Pobre dos ricos que não conhecem Toda a magia da liberdade Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro E o que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro E eu tenho sorte porque sou pobre Me sobra tempo, me sobram sonhos Tenho de sobra sonho de garra Muita esperança pra conquistar Música lindas para cantar Beijos são doces para beijar Pois tenho todo o tempo do mundo O que me sobra a cada segundo Tudo que eu tenho é dividido Minha riqueza são dos amigos Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro E o que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro Não tenho nada E tenho, tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro Música lindas para cantar Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro Música lindas para cantar O amor que esperei Tanto tempo Encontrei quando te vi O amor que sonhei Tantas vezes está aqui Música lindas para cantar Música lindas para cantar O amor que tanto procurei Música lindas para cantar Música lindas para cantar Música lindas para cantar Música lindas para cantar Eu sempre quis dizer Eu sempre quis dizer te amo Contar pra alguém os meus segredos Tenho guardado poesias e tantos beijos Em teus olhos descobri Música lindas para cantar 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 E assim será Será um grande amor até o final E nunca nada pode separar O grande amor Que o coração tanto esterói e assim será Quanto tempo vai passar? Quantas cartas escrevi sem saber pra quem endereçar Mas o amor chega de repente Quando a gente não espera leva o coração da gente No final de noite Quase no fim da festa Eu te vi tão linda Molhada de espuma Então percebi Que o amor chegou pra mim Tão lindo Tão mágico Foi assim Tão lindo Tão mágico Foi nosso primeiro encontro Tão lindo Tão lindo Tão mágico Foi assim Tão lindo Tão lindo Tão mágico Foi nosso primeiro encontro Eu nunca mais vou esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Você tomou meu coração Eu finalmente descobri o endereço da paixão No final de noite No final de noite Quase no fim da festa Eu te vi tão linda Molhada de espuma Então percebi Que o amor chegou pra mim Tão lindo Tão mágico Foi assim Tão lindo Tão mágico Foi nosso primeiro encontro Tão lindo Tão lindo Tão mágico Foi assim Tão lindo Tão lindo Tão mágico Foi nosso primeiro encontro Lá 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 La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la O gato anda apaixonado, suspirando em cada esquina E sonhando a luz da lua, vio então uma gatinha Vai meando e pela rua, pra gatinha escutar E com toda sua manha, convida ela pra dançar Mi, 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 mi approaching Mião, mião, gatinho, mião, mião, xaninho, mião, mião Te quero, mião, mião, te amo, mião, mião Gatinho, chaninho, te quero, te amo As gatinhas mais bonitas querem conquistar o gato Que desfila pela rua, seu miado apaixonado Quem vai ser a escolhida? Todo mundo quer saber Se ele me é pro seu lado, a escolhida foi você Gatinho, chaninho, te quero, te amo 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 Gatinho, chaninho, te amo Gatinho, chaninho, te quero, te amo Hoje eu vou te esperar E nem vou me maquiar Eu chegarei bem cedo, não quero perder mais tempo Cada segundo que passa é um beijo que te guardo Vou usar meu vestido azul Aquele que te abraço, aquele que te agrada mais E meus cabelos soltos para dançar com o vento Em nossa esquina Em nossa esquina sempre o ar vai estar perfumado Porque as flores se abrem quando se está amando Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se amassou E essa não é a minha esquina E esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou E eu fiquei sem saber o que passou Chorando vou caminhando Sozinha com o meu coração Você roubou a minha esquina E agora vivo tão perdida Aonde estão os meus sonhos? Aonde está a saída? Eu joguei fora o vestido Que você tanto gostava Se já perdi seu amor Hoje não tenho nada Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se amassou E essa não é a minha esquina E esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou E eu fiquei sem saber o que passou Chorando vou caminhando Sozinha com o meu coração Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se amassou E essa não é a minha esquina E esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou E eu fiquei sem saber o que passou Chorando vou caminhando Sozinha com o meu coração E essa não é a minha esquina E essa não é a minha esquina Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te fazer feliz Como eu posso fazer Você vai me querer Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te beijar assim Você foi feito pra mim Vem meu príncipe encantado Não quero te fazer mal Sou sua princesa Até o fim Em seus sonhos eu vou sempre estar Tô louca pra poder te mostrar o amor O verdadeiro amor Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te fazer feliz Como eu posso fazer Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te beijar assim Você foi feito pra mim Vem comigo, vem me conhecer Eu tenho a fórmula pro seu prazer Só uma mulher de verdade sabe como fazer Você vai me querer Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te fazer feliz Como eu posso fazer Você vai me querer Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te beijar assim Você foi feito pra mim Eu te vi chorar em um canto escondida Disfarçando uma lágrima Querendo escapar E eu te vi tão triste e tão sozinho Mas quero mostrar meu amor E assim curar a tua dor Vem pra mim Vem pra mim Te cuidarei Quero beijar os teus lábios tão doces E acalmar todo o teu sofrimento Amor, vem pra mim Te buscarei E te amarei E te amarei Como nada no mundo Te amou Vem pra mim Vem pra mim Eu sei que a solidão Levou embora o amor Mas somente uma palavra Vai curar a tua dor Tem que me provar que é verdade Porque escrevi tantos versos Em busca da felicidade Vem pra mim Vem pra mim Te cuidarei Quero beijar os teus lábios tão doces E acalmar todo o teu sofrimento Amor, vem pra mim Vem pra mim Te buscarei E te amarei E te amarei Como nada no mundo Te amou Vem pra mim Vem pra mim Te cuidarei Quero beijar os teus lábios tão doces E acalmar todo o teu sofrimento Amor, vem pra mim Vem pra mim Te buscarei Te buscarei E te amarei Como nada no mundo Te amou Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Sabem que as crianças São anjos sem as asas Que o céu nos manda Pra iluminar a vida Pra iluminar a vida Anjos que nos mostram Onde está o caminho Da felicidade Nos damos conta que seguimos vivos Crianças não morrem Crianças não morrem Só vão para o céu Só vão para o céu Crianças não morrem 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 Sofrem com o frio Sofrem com o frio Por faltar um teto Chora então a terra Também chora o céu Quando uma criança Quando uma criança Ficar em silêncio Crianças não morrem Crianças não morrem Só vão para o céu Só vão para o céu Colocam suas asas Colocam suas asas Acendem a alma E voam tão perto Crianças não morrem Se vão por um tempo Se vão por um tempo Descem das nuvens E nascem de novo Em outro pequeno Em outro pequeno Crianças não morrem Crianças não morrem Só vão para o céu Só vão para o céu Colocam suas asas Acendem a alma E voam tão perto Pequeno anjinho Alma pura de pequeno Alma pura de pequeno Alma pura de pequeno Não vai embora E fica comigo Porque eu te preciso Crianças não morrem Sofram para o céu Sofram para o céu Crianças não morrem Crianças não morrem Crianças não morrem Toda galera vem comigo zoar Toda noite inteira dança, dança Porque nada do mundo vai me segurar Toda noite inteira dança, dança Vestida de sonho pra te encantar Toda noite inteira dança, dança O seu sorriso de apaixonar Garoto lindo, vem me beijar Entre as estrelas vou te encontrar E pelo infinito vamos dançar Garoto lindo, o seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito E o meu coração quero te entregar Garoto lindo, o seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito E o meu coração quero te entregar Balada rolando, todos na pista A noite inteira dança, dança Olhe nos meus olhos, vou te confessar Garoto lindo, vem me amar Entre as estrelas vou te encontrar E pelo infinito vamos dançar Garoto lindo, o seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito E o meu coração quero te entregar Garoto lindo, o seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito E o meu coração quero te entregar Entre as estrelas vou te encontrar E pelo infinito, vamos dançar E pelo infinito vamos dançar Garoto lindo, o seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito E o meu coração quero te entregar Garoto lindo, o seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito E o meu coração quero te entregar Garoto lindo, seu olhar me deixa louca e te delirar Garoto lindo, é tão bonito e o meu coração quer te entregar